Aí Pepinho, fala aí O jogo foi bom, foi equilibrado Até os 25 minutos do segundo tempo, estava 0x0 Infelizmente a nossa defesa facilou um pouquinho E o Reis fez o gol 1x0 Sim, ainda bem que foi ter um amigo que marcou o gol É isso daí Mas eu continuo o líder, tá? Pepinho, mas isso daí, tudo faz parte, essa brincadeira Se não tivesse essa brincadeira, não tem nada disso daí Valeu E você continua ainda Continuo ainda Depois nós vamos Ele já caiu da árvore, agora ele está tentando não deixar a árvore Mas quem sabe até o final você O elefante caiu Sim Só que a trova foi lá em cima Tá bom, falou Pepinho, é isso daí Grande brincadeira, é isso daí Fala meu querido Fala alguma coisa É só minha ruma, viu Hã? É só a ruma pra mim, viu Se eu pegar vai cair junto com o cara Não, tá joia Belo do jogo Fala Maurício, belo do jogo Jogo bom pra caramba Jogo corrido Isso daí Valeu Abraço pra você É isso daí Fala meu tio Encerra aqui meu tio Qual foi o resultado do jogo Dois anteriores Pra quem? Um outro, meu adversário Fala pra ele Delcinho, fala pra ele Como é que? Dois anteriores Fala pra ele o resultado Dois anteriores Pra quem? Dois anteriores Aí, pronto Agora ele ficou sabendo Falou meu tio Beijo Vamos encerrando Esse é o futebol das quintas Vamos voltar já